Mamãe Noel chegou pra dar umas diquinhas básicas pra vocês de contorno e iluminação. Essa semana especial de Natal, tô trazendo mais vídeos voltados pra maquiagem de fim do ano, e hoje, ao invés de fazer um tutorial completo, eu vou dar umas diquinhas pra vocês de contorno e iluminação. Eu já apliquei a base e o corretivo, inclusive, tem vídeo aqui no canal dessa base desse corretivo, vou deixar aqui pra vocês nos cards e no box de formação. É a base e o corretivo da Bianca Andrade, então eu abri e apliquei com vocês, então se vocês querem saber como que eu apliquei essa base, se foi com pincel, com esponjinha, enfim, pra chegar nesse acabamento, corre lá, depois de ver esse vídeo você vai lá. E aí, já passei a base e o corretivo, agora eu vou pra parte de contorno e iluminação. Com a pele ainda um pouco, não tá 100% molhada, cala a boca, cachorro, por favor. E vamos lá pro que interessa, que é contorno e iluminação. Como a minha base já tá aqui, ela tá seca já, inclusive, o corretivo eu também sinto seco, mas de qualquer forma, como eu quero que essa maquiagem dure a noite toda, porque é a noite de Natal, então a gente não quer ficar feia nas selfies. O que que eu vou fazer? Eu vou selar essa pele. E aí, antes de selar essa pele, o que que eu vou fazer? O meu contorno e a minha iluminação. Eu estou gostando muito de aplicar contorno e iluminador por cima da base, porque eu sinto que, sabe, fixa mais, eu sinto que reforça real. E aí eu vou pegar aqui o meu duo da Elfie e vou pegar o contorno. Eu amo demais esse contorno da Elfie, quem é inscrito aqui no canal há muito tempo sabe disso. Esse pincel é um pincel da Avon, que é meu favorito da vida pra aplicar contorno. Eu ainda não experimentei um melhor, pode ser que exista melhores, tá gente? Mas dos pincéis que eu experimentei, esse foi o melhor. E aí eu tô pegando aqui bastante produto e o que que eu vou fazer? O contorno eu vou aplicar aqui nessa região. E aí eu pego meu pincel e vou dando batidinhas leves, quase não encostando. Eu não vou sentir como se eu estivesse batendo no meu rosto, dando uma surra. Eu vou de leve, tá vendo? Aplicando bem de levinho mesmo. Eu não tô esfregando, eu tô só depositando de levinho. Eu sinto o pincel no meu rosto, mas eu não tô dando uma surra. Pode ver que eu tô pegando bem na pontinha. Então eu tô dando batidinhas levezinhas com contorno. Ainda eu tenho produto no pincel, mas vocês conseguem ver? Que eu já consegui definir o contorno. E pode ver que não ficou tão, tão forte. Dessa forma, eu aplico meu contorno e ele já fica automaticamente esfumado. Chega uma hora que não tem mais produto no pincel, porque já absorveu na pele. E conforme eu vou dando batidinhas, o próprio pincel, ele faz o trabalho de esfumar o contorno. Certo? Belezinha? Agora vamos partir pro iluminador. Outro iluminador que é o meu favorito também da vida, eu amo aquele contorno e amo esse iluminador, da Ruby Rose. Eu tenho vários pincéis aqui, que eu gosto de aplicar iluminador. Tem esse daqui, pincel leque, que muita gente usa. Eu tenho esse aqui da Macrylan. Esse é o E01, ele é bem fofão. Tem esse daqui, que também é da Macrylan, esse é o E12. Ele tá meio... Ele é mais bonitinho, né? Mas é porque o meu tá muito surrado. E tem esse aqui do AliExpress, ele tá até meio sujo, que ele é tipo rabo de cavalo, sabe? Mas ele é grandão. Eu acho que eu vou aplicar com esse daqui. Eu gosto muito do acabamento que esse pincel dá. Vou pegar aqui a cor que eu acho que combina comigo, que é essa daqui. Eu gosto de esfregar bem, pegar bastante produto no pincel, sem miséria. E vou fazer da mesma forma que eu fiz com o contorno. Eu vou fazer assim, pra poder saltar a maçã, tá? E vou dar batidinhas. Quase não encostando. Tipo assim, bem levezinha. Gente, olha o glow. Depois que eu dou essa batidinha, eu venho, tipo, dando umas varridinhas. Caiu uma sujeirinha aqui e eu tô só varrendo. Olha só o poder. E isso com a pele não totalmente molhada, mas assim, não tá seca, selada com pó, tá? Acabei de aplicar a base, o corretivo, deixo secar um pouquinho e já venho direto com o contorno. Gente, tô brilhando mais que o pisca-pisca do Natal. E aí apliquei. Gente, leve. Quase não fazendo força nenhuma. Bem assim, sabe? Imagina uma tela branca, um quadro. Aí caiu uma poeirinha de carvão. Aí você tem que tirar delicadamente pra não manchar a tela branca. É tipo isso, a força, sabe? Delicadamente você vai espalhar esse iluminador. Sem fazer força. Não tô surrando. E olha só o glow. E aí, automaticamente, eu vim e meio que mesclo ele com o meu contorno, tá vendo? Aqui na bochecha também é bom você aplicar. Porque assim, se eu tô de lado, as pessoas vão ver meu glow. Mas se eu tô conversando com a pessoa de frente, a pessoa não vê nada. Eu indico que vocês também peguem mais um pouco de iluminador, de novo, pra poder estar esse mesmo efeito quando você estiver conversando, olhando com as pessoas de frente. Carinha de esnobe. E vem aqui, ó, onde a bochecha salta. Vou virar o meu pincel, porque atrás não tem nada. E tô varrendo. Então se eu conversar de frente ou de lado, meu pai do céu, vou cegar as pessoas na ceia de Natal. Ninguém vai ver o Papai Noel, porque elas vão ficar cegas. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse pincelzinho que eu falei que serve também pra iluminador e vou passar um blush. Eu sei que a proposta do vídeo é contorno e iluminação, mas o blush faz parte dessa harmonia do nosso rosto, né? E aí eu vou pegar aqui o meu blush. Esse daqui é um blushzinho da Fenza. E eu gosto dele porque ele tem umas cintilanciazinhas. E aí, no meio desse iluminador e do contorno, eu vou depositar o meu blush mais aqui na maçãzinha. Olha só. Eu concentro mais aqui na bochecha e o restinho eu lago aqui um pouco pra trás. Gente, olha só que bonito. Olha a diferença desse lado sem nada e esse lado pá cegando vocês. Gente, coloca um óculos 3D e alguma coisa pra proteger. Beleza? Certinho? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado e aí a gente continua. Voltei e agora a gente vai selar todo mundo. E aí você vai falar assim, como assim selar todo mundo? Vamos selar todo mundo. Vou pegar aqui minha esponjinha. Esse lado aqui foi onde eu apliquei a base. Vou pegar o meu pó translúcido e vou selar a minha pele. Como eu apliquei corretivo antes, base, tal, eu vou selar aqui a região da olheira. Não tem problema ir por cima desse iluminador. O outro lado, vou selar a minha pele normalmente, como eu faria qualquer maquiagem. Região aqui pra dar uma harmonizada. Enfim, coloca pó sem dó. Além disso, bem levezinho, eu vou pôr um pouquinho por cima de todo mundo. Não tem muito, tá gente? Tem bem pouquinho. Aqui, bigode chinês. E aí eu vou ficar desse jeito com essa cara linda e maravilhosa. Vou pegar o meu pincel fofão e vou expulsar esse pó. Vou tirar o excesso. Você vai ver que meu rosto ainda vai ter contorno e iluminador. E aí eu passei esse pó pra poder selar e essa maquiagem durar. Mas reparem que mesmo depois de expulsar o pó, ainda tem contorno e iluminador. Tá vendo? Não tirou. Tô fazendo minha maquiagem, selei todo mundo. Aí já tira aqui um pincelzão fofão de pó. E no que eu expulso o pó, eu já selo a pele inteira. E olha só, tá brilhando. Ainda tem contorno, ainda tem iluminador. Tá vendo? E o pó simplesmente selou a minha pele. E aí, vocês gostaram? E aí, pra finalizar, porque a gente quer que isso aqui tudo dure a noite toda mesmo, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma bruma, um fixador de maquiagem. Se você quer brilhar mais que a árvore de Natal mesmo, você pode pegar uma bruma, tenha glitter, que tenha assim, um brilhozinho. Ou você pode usar uma bruma simples pra poder finalizar, dar um aspecto melhor na pele, um visto, e ainda potencializar tudo que você colocou aqui, ó. Peguei aqui uma bruma. Essa daqui é a da Rinode. Se não tiver resenha dela aqui, em breve vai sair, que eu já gravei, inclusive. Se tiver resenha, vou deixar o card e vou deixar no box de informação. Se ainda não tiver saído o vídeo da resenha, vocês fiquem ligadinho que em breve sai no canal. Mas aí eu já vou aplicar aqui pra gente poder finalizar essa pele, literalmente. Pega uma distância e vamos aplicar a bruma finalizadora. Aí você toma um banho, se afoga na bruma e agora eu vou secar. Gente, a minha pele ainda tá molhada, mas olha como que a bruma potencializa os produtos que eu apliquei por baixo. E aí finalizei, como vocês podem ver, com a bruma. Meu rosto. Gente, o cachorro é assim, ele ficou o dia inteiro sem dar uma latidinha. Eu bem gravar vídeo ele comendo. Quieta! Finalizei, como vocês podem ver. Observem que a pele tá um glow, tá com os produtos, né? Tem o contorno, tem o iluminador. E depois de aplicar a bruma, se eu quiser potencializar todo esse brilho que o iluminador dá, eu posso vir com o pincel. Eu gosto desse aqui, que ele é mais fofo e ele é mais suave. Se eu quiser um glow a mais, o que que eu faço? Eu pego aqui, eu gosto desse pincel que ele é bem fofão. E aí eu levemente venho aqui, ó, e dou mais uma reforçada no meu iluminador. Tá vendo? Gente, já tá brilhando mais do que a torre F, ó. Mas a gente quer realmente chamar a atenção. A região do nariz também. Eu não fiz contorno no nariz porque eu acho que não precisa. Eu tenho o nariz assim... Eu acho que não precisa. Mas aí eu passo aqui na pontinha do nariz, que dá um ar de elegante, sabe? Olha só, na pontinha do nariz. E aí veio de leve, dando mais uma reforçada. Olha só a pele como ficou. Olha o glow e olha só esse contorno no lugar. Você vê que eu só apliquei aquela hora, não apliquei mais contorno, tá? Só apliquei tudo que eu mostrei pra vocês aqui. E essa é a minha pele bem contornada e bem iluminada pro Natal. Agora se eu passar só uma máscara de cílio, um gloss, um batom de qualquer coisa, eu já tô pronta. Então capricha na pele, capricha no contorno e no iluminado que vocês vão arrasar. Então essas foram as minhas diquinhas de contorno e iluminação pra você arrasar no fim do ano. E se vocês gostaram, não esquece de deixar o like que é pra ajudar a divulgar os meus vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva pra sempre estar por dentro das novidades. De me seguir nas minhas redes sociais. Um grande super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!